é igualmente nós faz galera aí o carrinho cobrei eu tive que parar o vídeo de rapidinho né para o ramo capa frente para cabeça carrinho desse moço aí bom demais aí ó é que assim enquanto ponte não sair felizmente é a gente vai ficando nesse nessa amostração e que você está vendo aí né local que eu pesquei demais também muito areia aqui local que aqui onde tinha mais de 600 anos trabalhando hoje não tem ninguém as dragas aí né tá fazendo trabalho de captação de areia e não dá conta também porque o assoramento é que é uma coisa absurda mas a gente vai né lutando e pelejando e da forma que pode ingreda né isso é a ficção na lembrança mesmo na passagem lá não desalenta aí esse tipo de serviço nunca vai acabar galera que geralmente geralmente e geralmente sempre tem local cidade ainda que não tem ponte vai ter a necessidade né mesmo ponte na loja dessa ainda tem muito uso ainda para turismo né a diversas outras coisas enquanto um vai rompendo os companheiros vai ficando aí né aguardando suas vezes na prova na próxima lanchada aí a nossa igreja matriz são josé e agora nós arpando aí nós devem gastar mais ou menos 30 minutos para chegar no povo de lancha o meu local não mudou não o meu local lá beleza assim tá um abraço um ponto 20